Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Você que não me conhece, meu nome é Felipe, aqui eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu novo trabalho em tempo integral com a internet. E para você que já nos conhece, já está inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Peço que vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam o nosso perfil no Instagram, que o conteúdo de lá é diferente do daqui, e dá uma olhadinha na plataforma nova, universidadedoempreendedordigital.com, que é um blog que foi criado para dar suporte paralelo ao conteúdo que a gente cria aqui no canal do YouTube. O assunto de hoje é um assunto bem simples, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante. E o que ocorre? Normalmente quando você cria contas, e está trabalhando com o mercado internacional, e você vai criar conta no Paypal fora do país, ou você tem algum site internacional, você vai fazer alguma compra internacional de produtos que você quer comprar para o Brasil, determinadas plataformas fora do país, elas pedem que você tenha um número de telefone internacional, ou às vezes um número americano, né? E como a gente trabalha bastante com plataformas e sites nos Estados Unidos, então eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta bem legal, que você consegue ter um número, é um aplicativo que você consegue ter um número americano, a um custo super baixo, você paga uma taxazinha bem pequena de anuidade, e aí você tem um aplicativo que simula um telefone americano, e aí você pode usar esse telefone para receber os SMS de confirmação das plataformas, conta de banco, você consegue confirmar a conta do Paypal, enfim, consegue fazer uma porção de coisas que a gente fica limitado quando você não viaja para fora do país, né? É muito mais barato do que você comprar um chip de uma operadora internacional, trazer para o Brasil, ficar pagando um plano internacional e ficar pagando homing, né? Então, é bem prático, ajuda pra caramba, vou mostrar para vocês na tela do celular o aplicativo direto, e eu acredito que seja uma ferramenta bem útil aí, que eu já venho utilizando há bastante tempo, tá? Vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Bom, pessoal, então, olha só, o aplicativo que a gente vai utilizar, tá? É esse Talk You aqui, ele tem essa carinha, tá? Ele é um aplicativo super barato, é fácil de utilizar, e basicamente você vai baixar ele no seu celular. Vocês não se assustem que quando você for baixar ele, eu vou deixar o link para você instalar para Apple Store, tá? E vou deixar o link para o Google Play. Ele é assim, ó, todo em, se não me engano, o caractere é chinês, tá bom? Daí vocês precisam autorizar nas autorizações de configuração do celular para poder utilizar, mas basicamente ele é barato, tá? Deixa eu voltar aqui para a página principal, só para vocês terem uma ideia dos valores. Então, se você fizer ligações internacionais aqui, ó, você gasta um crédito por minuto, tá? Eu não utilizo porque eu uso muito o Skype, eu realmente uso isso aqui só para mensagem e para você confirmar dados de operadora, receber código de banco e essas coisas. Mas ele funciona super bem. Eu vou mostrar o aplicativo na tela do celular agora. Basicamente, você instala, o custo dele é bem barato, é 3 dólares e 99 para você manter o número por um ano. Você compra lá para ter aquele número, tá? E você pode ter mais de um número no mesmo aplicativo para vários países. Ó, pessoal, então basicamente depois que você baixou o teu aplicativo, você fez o teu cadastro lá, tá? O aplicativo tem essa carinha aqui. Então, ele vai pedir para você escolher um número, você pode escolher até o estado, tá? O meu aqui está cadastrado no estado de Nova York, esse aqui está o meu número, é o teu número principal, mas está vendo? Você pode incluir novos números para você utilizar em diversos países aqui, tá? Então, a gente tem os mais utilizados, né? Que é Canadá, Reino Unido e Bélgica. E aí, você tem todas essas opções aqui, né? Holanda, Polônia, Suécia, França, Áustria, Porto Rico, República Tcheca, Austrália, Malásia, Dinamarca e Romênia. E você pode ter o número de qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, tá? Você pode comprar créditos, você pode ganhar créditos gratuitos, fazendo tarefas simples. Se você fizer um registro diário aqui, você já ganha. Você pode ganhar, em média, um a dois créditos gratuitos por dia, né? Eu não entro muito, porque realmente eu não faço ligação, mas vocês podem ver que eu tenho 23 créditos, vírgula 25. Isso aqui dá mais ou menos 23 minutos de conversação. Então, se você for fazer uma ligação aqui, tá? Para os seus contatos, você pode salvar contatos também. Você pode salvar números físicos. Então, esses dias, eu até recebi uma ligação enganada internacional de uma pessoa que, provavelmente, alguém tinha esse outro número, né? Então, é bem bacana. Ele funciona, basicamente, como um Skype portátil também. E aqui é o que eu mais utilizo, né? Vocês estão vendo que aqui tem esse código aqui do BOFA, que eu usei em novembro, que é do Bank of America. Tem aqui um para confirmar a conta do PayPal. E, basicamente, é isso aí que a gente utiliza, né? Daí você tem a tela de ligação, você tem a tela dos contatos. Eu não vou mostrar os meus contatos aqui. Você tem os planos internacionais, que você pode comprar para falar mais barato com esses países aqui da lista, né? Você pode favoritar algumas opções. Você tem funcionalidades avançadas aqui, que ele também funciona como fax. Se você precisar, algumas empresas nos Estados Unidos ainda pedem para você mandar documento por fax. Então, você pode usar o aplicativo. E, basicamente, não tem muito problema. E uma coisa bem legal é essa função aqui, ó, que é a gravação de chamada, que quando você vai usar um telefone normal, para você gravar ligações, você precisa de uma autorização judicial, especialmente aqui no Brasil, né? Você consegue gravar a ligação. Tá certo? Então, é bem facinho de utilizar. Eu vou deixar... Você pode convidar as pessoas aqui, né? Para participar, para instalar. Então, eu vou deixar o link para vocês aí de instalação do aplicativo. Espero que seja bem útil aí, que vocês utilizem bastante. E até se você não tem um... Um Skype, um outro aplicativo, você precisa utilizar ele para ligação. Ele é bem, bem barato para utilização. Bom, espero que vocês tenham visto como é fácil de utilizar, tá? Tem outras ferramentas também, essa que eu uso, né? O TalkYou, tem o TextNow. Se você procurar na internet, tem outras, mas essa aí é a que eu testei, é a que funcionou, é a que eu consigo receber ligação, fazer ligação. Ela tem um sisteminha bom ali que você não precisa ficar comprando crédito, né? Você pode... Como a gente utiliza pouco, você tem outras opções para fazer ligação internacional gratuita, como o próprio Skype. Então, é mais uma ferramenta para você poder confirmar contas em plataformas internacionais, tá? Então, se vocês gostaram do conteúdo, peço, por favor, compartilhem esse vídeo, né? Nos ajudem a continuar criando mais material, material útil, material que vocês vão utilizar bastante no marketing digital. Se inscreva no canal, ative as notificações, segue o nosso perfil lá no Instagram e dá uma olhadinha no blog novo, que eu acredito que vai ser muito útil para você como mais uma fonte de informação para trabalhar no marketing digital. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.